Eu quero só você, você só para mim Eu quero só você, você só para mim Minha joia, você O que faz-me esquecer Do tempo que foi Sozinha a pensar Que a ninguém me ia amar Se agora foi amor Amor, só foi você E a tristeza fugiu de mim E a alegria voltou a si Não me deixes mais não amor Minha joia, você Eu quero só você, você só para mim Eu quero só você, você só para mim Minha joia, você O que faz-me esquecer Do tempo que foi Sozinha a pensar Que ninguém me ia amar Se agora foi amor Amor, só foi você E a tristeza fugiu de mim E a alegria voltou a si Não me deixes mais não amor Minha joia, você Eu quero só você, você só para mim Eu quero só você, você só para mim Minha joia, você O que faz-me esquecer Do tempo que foi Sozinha a pensar Que a ninguém me ia amar Se agora foi amor Amor, só foi você E a tristeza fugiu de mim E a alegria voltou a si Não me deixes mais não amor Minha joia, você Eu quero só você, você só para mim Eu quero só você, você só para mim Eu quero só você, você só para mim Eu quero só você, você só para mim